Futebol Feminino, oferecimento Equatorial Goiás, pelo futuro todo dia. A seleção feminina está deixando a cidade de Londres nesta sexta-feira a caminho de Nuremberg, onde na terça irá enfrentar a Alemanha, atual vice-campeã europeia. Após o empate de ontem com a Inglaterra em 1x1 e a derrota nos pênaltis por 4x2, a avaliação foi positiva, sobretudo pelo futebol que a seleção apresentou no segundo tempo. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, está retornando ao Brasil. Volta para a Europa na próxima semana para acompanhar Brasil e Alemanha e depois ir a Madri, quem sabe acertar com o futuro técnico da nossa seleção. Chegou a hora de você conhecer os canais digitais da Equatorial. Essa é a Clara, a sua assistente virtual daqui de Goiás. Quer resolver diversos serviços? É só mandar um oi para ela pelo zap. Ela resolve um monte de coisa, de emissão de segunda via até consulta de débitos, geração de código de barras para pagamento e muito mais. Mas ó, manda mensagem, viu? Nada de áudio, foto ou vídeo. Tem também o aplicativo onde você tem acesso a vários serviços. Olha quanta coisa! É só baixar o app e pronto. Quer mais opção? Tem o site também. Basta um clique para pedir religação de energia, negociar débitos e muito mais. Canais digitais da Equatorial. Com eles, você resolve. Equatorial Goiás. Pelo futuro, todo dia.